Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Rafael do FastCommerce, estou eu e a Patrícia aqui da equipe e o Rodrigo da KPL para fazer essa palestra. A ideia aqui, para quem nunca participou, eu vou dar aquelas instruções básicas, a gente tem um tempo de uns 40, 45 minutos de palestra, depois a gente abre por uma sessão de perguntas e respostas, aí vocês podem tirar suas dúvidas mais específicas de cada negócio. A gente modera o chat, tem um chat aí que vocês podem comentar, as perguntas a gente vai guardando para o final, então a gente não vai liberar, se alguém começar a comentar que não estou vendo minhas perguntas, é porque a gente está guardando para o final. Antes de passar para o Rodrigo lá, para falar um pouco melhor aí da palestra, eu vou pôr a pergunta do áudio para saber como que vocês estão me ouvindo, perguntar se está tudo perfeito, se está funcionando bem. E aí a gente inicia, tá? Lembrando que a gente vai gravar aqui o nosso webinar, então a partir da próxima semana vocês já vão receber um e-mail aí com um link para esse conteúdo, para acessar também os slides, todas as informações que vocês quiserem, depois assistir com mais calma, ficou com alguma dúvida em algum ponto que o Rodrigo abordou aí, não se preocupa que a gente vai ter esse conteúdo aí na íntegra depois, tá bom? E então queria, enquanto vocês vão votando aí, vou falando como é que está o áudio, queria agradecer novamente aí o Rodrigo, agora para todo mundo ouvir esse agradecimento, o KPL é um dos grandes parceiros aqui do Fast Commerce, parceiro de longa data, a gente tem aí um trabalho já há algum tempo com o RP deles, inclusive lá foi quando eles fizeram o trabalho com a Netuse, aqui junto com a gente, que a Netuse usou o nosso sistema, e agora eles estão com uma novidade bem interessante mesmo, que é um produto novo aí, eu não vou falar muito aqui para não estragar a surpresa do Rodrigo, para vocês conhecerem aí a importância do RP, às vezes quem não tinha um orçamento tão alto, tem uma opção agora com um produtinho mais em conta, com algumas funcionalidades aí bem interessantes, está mantendo toda a estrutura da KPL, que todo mundo acho que conhece aí, quem conhece o sistema de RP sabe bem. Então pessoal, é isso, o áudio está bom, a grande maioria aí disse que está bom, vou compartilhar o resultado com vocês, se voltarem a ter problemas, se as pessoas começarem, muitas pessoas a comentarem no chat aqui que o áudio está ruim, eu volto a fazer essa enquete, mas caso contrário a gente dá sequência. Então é isso pessoal, uma boa palestra a todos, e agora é contigo aí, Rodrigo. Obrigado Rafael, pessoal, boa tarde, agradecer aí ao time da FastCommerce, que faz esse trabalho aí de divulgação de informações sobre o mercado de comércio eletrônico, traz as ferramentas aí para o público no geral, obrigado pelo convite, acho que a gente tem bastante coisa interessante aí para falar. Bom, como o Rafael comentou, a gente tem essa novidade, eu vou falar agora no comecinho muito rapidamente, e aí depois lá no final tem uma promoção aí que a gente está fazendo para as pessoas que estão participando desse webinar, para a gente poder presentear aí um dos varejistas participantes com essa promoção. Então, a gente, bom, falar então rapidamente aqui no começo sobre mim, sobre a KPL, eu trabalho com internet já desde 99, já há bastante tempo, faço esse tipo de palestra sobre conteúdos digitais, focados em e-commerce, focados em mobile, em mobilidade, e sou gerente de marketing da KPL. Para quem não conhece a KPL, a KPL é especialista em operações de comércio eletrônico. Então, a gente já está há mais de 10 anos no mercado, a gente tem mais de 200 clientes ativos, com mais de 300 operações em produção. Então, muitos clientes que têm mais de uma loja, então nosso sistema atende essas empresas. E para dar um exemplo aí de quem são essas empresas, a gente tem uma série de clientes em comum ali com a FAST, a gente tem também cases importantes aí em cada um dos segmentos, então, seja da parte de moda, calçados, enfim, peça para carro, esportes, a gente tem os principais cases ali em conjunto com as plataformas, em conjunto com a FAST e-commerce, a gente tem diversos também. E aí, falando um pouquinho, o que que essas empresas que usam a KPL como fornecedor, o que que elas têm em comum? Então, em um determinado momento, elas se viram ali com uma necessidade, uma preocupação com a parte de operações. Então, assim, a gente fala bastante que no e-commerce você tem três pilares principais. Você tem toda a parte do front, da loja, então a FAST e-commerce aí é um dos principais fornecedores do mercado para esse tipo de tecnologia. Você tem um outro pilar, que é a parte de marketing, que é a gasolina ali que faz com que a máquina funcione, a máquina ande. Então, você poder fazer toda a divulgação para levar pessoas para a sua loja e converter. E um terceiro pilar, que é a parte de operações, que é onde a KPL atua. Então, a KPL, ela desenvolveu um sistema que é como se fosse um ERP focado especificamente para comércio eletrônico. E a gente chama de back-office. Então, o que é um back-office? Qual que é a diferença de um sistema de gestão comum, um ERP tradicional e um back-office? E aí, quando eu falo ERP, pessoal, não quero, não estou falando de só esses sistemas grandes que empresas enormes aí utilizam. Toda empresa precisa de algum tipo de sistema para controlar as suas operações. E alguns sistemas, eles não são focados, eles não têm as características específicas do comércio eletrônico. E a KPL, ela desenvolveu um sistema que, sim, atende exatamente essas diferenças do comércio eletrônico. Então, a gente fala bastante assim, ah, eu já tenho aqui um sistema, eu faço a emissão da nota, por que eu precisaria de um back-office? É justamente essa a diferença. As questões que são específicas para o comércio eletrônico. Então, imagina o seguinte, você tem lá toda uma questão da agilidade do fluxo de pedidos. Então, imagina aqui um sistema genérico, um sistema que não é focado em e-commerce, ele não está acostumado a emitir diversas notas por dia, com produtos fracionados. Geralmente, é um sistema que é um pouco mais engessado, que tem outras características. Aqui, a gente não está, obviamente, falando, não é nosso papel falar mal de nenhum sistema, pelo contrário, eles têm a sua utilidade, eles servem para uma série de questões, mas, especificamente para o e-commerce, se você tiver um sistema que está adaptado, ele vai ter uma performance melhor. Então, a gente fala bastante que esse ponto da agilidade, do fluxo do processamento de pedidos, é uma das grandes diferenças do porquê usar um becópsis. A gente tem também a questão da redução de erros. Quando você começa com uma operação que tem ali 10 pedidos por dia, você ainda consegue fazer muita coisa manualmente. A sua operação até que roda tranquilamente. Mas, quando você começa a ganhar escala, esse tipo de processos e etapas, se eles não tiverem automatizados por um sistema, você começa a gerar uma série de erros e acaba impactando na experiência do seu usuário, na experiência do seu consumidor, e na imagem que a sua loja tem. Então, o aspecto, o pilar ali de redução de erros, é também um grande motivo, uma grande razão para o uso do becópsis. E toda loja que tem um plano de negócio, você imagina ter uma escala e crescer, é importante que você já esteja, você já tenha preparado ali os processos que são os principais, que vão ser repetidos, de forma automatizada. Porque, se não, é muito rápido, é muito fácil você, quando você começa a ganhar algum tipo de escala, gerar um gargalo e perder algum tipo de oportunidade ali de crescimento, porque a sua loja não estava. Ela estava fazendo a parte de venda, então estava trazendo pessoas e estava convertendo, porém, você não estava entregando. Então, tem esse aspecto de você já se preparar para um possível ganho de escala. E aí, pessoal, o foco mesmo, eu fiz essa introdução e o foco do webinar é a gente passar por cinco pontos que a gente acha que são importantes, que a maioria das operações acaba não dando muita atenção e um sistema de back-office vem nesse sentido para ajudar, para resolver esses aspectos. Então, a gente vai entrar aqui numa listinha de cinco pontos que a gente acha que um sistema de back-office ele faz diferença aí na sua operação. Tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. A gente vê muito no mercado, conversa com muitos clientes e eles acabam falando para a gente assim, ah, o custo de aquisição do cliente está cada vez maior, a gente faz ações de marketing, mas a gente acaba tendo ali outros concorrentes, você acaba se diferenciando por ter um nicho específico que você atende, mas isso não é uma barreira de entrada muito forte, tá? Você pode ter uma outra empresa que logo mais comece a atuar nesse mesmo nicho que você. Então, assim, o que a gente defende que o back-office acaba utilizando ali de uma série de processos para ajudar a sua empresa a se diferenciar por processos. Então, quando a gente fala se diferenciar por processos, a gente quer dizer o seguinte, se você tem uma outra loja, um consumidor, e ele pode optar por N lojas, mas ele conhece uma loja em especial e sabe que a parte de prazos, a parte de qualidade, o nível de experiência de atendimento que você tem são melhores, então, por mais que a loja venda os mesmos produtos, venda com preços semelhantes, ele vai procurar essa experiência melhor, tá? Então, um sistema de back-office, ele ajuda a sua empresa a atingir essas expectativas. Então, a gente consegue controlar todos os aspectos para fazer com que você garanta os prazos de entrega, que a qualidade do pedido, a embalagem correta, com produtos corretos, indo para o endereço correto do cliente, você gere pouco tipo de problema. Isso é meio óbvio, a gente acaba sempre batendo nessa tecla que é o mínimo ali que a gente espera quando a gente faz uma compra pela internet, mas muitas lojas acabam não entregando essa experiência. Então, assim, a gente vende que a ideia de que o back-office, ele serve para resolver seus processos internos, e isso gera uma diferenciação para você. Então, também, o último aspecto, quando a gente fala de se diferenciar por processos, é, tem toda uma questão de custos envolvidos, então, imagina que você não tem ali um sistema, e você, num processo ali de receber um pedido, pegou esses produtos para embalar e expedir, enviar para o cliente, você errou o produto que você ia enviar para o cliente. Isso causa uma série de custos adicionais para você. Então, imagina que você tem que depois fazer uma reversa, tem que mandar um código de coleta para o cliente poder enviar esse produto de novo, e aí você tem todo um trâmite, e a experiência em si com o cliente acaba sendo desgastada. Então, essa questão de você ter esses processos redondos, te ajuda também a reduzir a parte de custos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente bate bastante nessa tecla, para você se diferenciar no mercado, é importante estar com os processos bem redondos, e um sistema de back-office auxilia nesse aspecto. Bom, um segundo... E aí, óbvio que tem um disclaimer, porque, assim, algumas plataformas, e a FAST também tem essa opção, a gente acaba processando os pagamentos já direto no site, tá? Processa isso direto na plataforma. E aqui, a gente não está fazendo uma defesa como se fosse algo... Não, isso é o certo ou o errado. Na verdade, vai depender muito de cada operação, obviamente. Mas um ponto que a gente viu, historicamente, de vários clientes que a gente atende, é que se a parte de back-office processam os pagamentos, você consegue definir as responsabilidades de cada um dos participantes. Então, qual que é a responsabilidade da plataforma? A responsabilidade da plataforma é divulgar a sua loja, vender, converter clientes. Então, você faz todo um trabalho de marketing, campanhas, traz pessoas para a sua loja, para a plataforma, e aí ela te ajuda a converter. E a responsabilidade do back-office é entregar. Então, toda essa parte de processar um pagamento, de fazer a gestão de estoques, de depois fazer a expedição desse produto, emissão da nota e tudo mais, é a responsabilidade do back-office. Quando você foca a parte de processamento de pagamentos no back-office, você acaba dando uma agilidade maior na plataforma. Então, imagina que ao invés de você ter um passo a mais no fechamento do seu pedido, você já mostra uma tela para o cliente falando, olha, recebemos o seu pedido, vamos processar o pagamento e entramos em contato. Só que você não dá uma oportunidade para ele desistir dessa compra. na hora que ele confirma a compra, ele colocou os dados, você não tem que fazer toda essa transação e voltar e na plataforma mostrar isso. Então, mais uma vez, vai depender muito de cada operação, tem operações que funcionam muito bem fazendo isso na plataforma, mas a gente traz isso como um ponto onde o back-office tem um diferencial. E aí, o que é exatamente esse diferencial? Quando você começa a ter muitos fluxos de exceção operacional, então, por exemplo, quando você tem que estornar um pedido, você tem que fazer uma troca, uma devolução, se você tem uma troca, vamos pegar um exemplo de uma troca, você precisa processar um novo pedido e aí você poderia só cobrar do cliente ou só estornar do cliente a diferença entre o primeiro pedido que ele fez e o pedido novo, o pedido de troca. Então, o back-office ele traz essas vantagens de você facilitar esses processos de estorno de exceções operacionais, por exemplo. Então, a gente tem alguns outros casos onde o cliente, a plataforma, ele opta por desligar essa parte de processamento de pedidos na plataforma e fazer isso no back-office para ganhar ali alguns milissegundos, porque num dia, por exemplo, como a Black Friday, isso faz toda a diferença entre você vender mais ou menos. Então, assim, a gente defende esse segundo ponto, que os processamentos de pagamentos devem ser feitos no back-office, mas com essa ressalva, mais uma vez, cada loja tem as suas particularidades, isso também é feito de forma correta ali e é bem processado na plataforma, mas, historicamente, esse é um ponto que a gente vê de ganho se vocês fizerem isso do lado do back-office, tá? Um terceiro ponto que a gente gosta de enfatizar é a questão do fluxo de processo do pedido, né? Quando eu falei sobre a agilidade, um dos pontos que acabam acontecendo aí nesse fluxo é o processo de checkout, né? Então, o que é o processo de checkout? Então, imagina que cai um pedido para você atender, para a sua loja atender, e aí você vai fazer toda a questão de conferência desse pedido, você vai fazer a separação desses produtos, que é o que a gente chama de picking, né? Na linguagem do e-commerce. E aí, acaba acontecendo uma etapa que se chama checkout. Nesse checkout, se você tem um sistema de back-office que organiza a sua operação, você consegue automatizar e, através de um leitor simples ali de código de barras, evitar erros. então, você, por exemplo, o estoquista, o separador de mercadorias, ele pegou o produto na gôndola e levou para uma área de checkout. Aí ele vai pipar o código do pedido e vai pipar cada um dos produtos que fazem parte daquele pedido. Nesse momento, fazendo esse processo, se porventura essa pessoa, ele pegou um produto incorretamente, então, por exemplo, é uma camiseta P, mas ele foi lá e não prestou muita atenção e pegou uma camiseta M. Isso evita que você envie um pedido incorreto para o seu cliente. Então, o sistema, ele existe para justamente fazer essas conferências, justamente, evitar que esses erros acabem acontecendo por falta de atenção, por, enfim, a sua equipe ali não está ainda tão bem preparada a trabalhar com isso, trabalhar dentro do seu processo. Então, a ideia é que você dependa menos de pessoas e mais de um processo que resolve isso automaticamente para você. E, óbvio, que isso resulta, no final das contas, na satisfação dos clientes. Então, você fazer dezenas de pedidos por dia dentro de um mês ali, centenas de pedidos no mês e não ter nenhum erro, certamente isso vai gerar uma satisfação maior para os seus clientes. Pessoal, um outro ponto que a gente fala bastante é sobre a questão do quão otimizado é o processo se você já tiver a logística de forma integrada. Então, a gente tem alguns clientes que têm operações grandes que usam até alguns softwares que são específicos para gestão de armazém. É uma coisa que se chama WMS. Obviamente que não é para todo porte de empresa a maioria das empresas nossos clientes que tem operações que são pequenas e médias eles não têm sistemas como esse. Então, para você fazer manualmente todo um controle entre a parte que entra quando você faz uma compra e a parte que sai dos pedidos endereçamento de estoque você poder saber exatamente onde que isso está armazenado com que validade você ter formatos de venda de produtos por fila então é o primeiro que entra é o primeiro que sai ou não é o primeiro que entra é o último que sai formato padrão de gestão de estoque se você não tiver uma visão integrada se você tiver que fazer isso manualmente a gente vê muitos clientes que empresas que vêm procurar a KPL e falam que esse é o principal gargalo que eles têm então do ponto de vista de saída dos pedidos imagine que quando você faz fazer a expedição você vai ter lá várias caixas de pedidos com os produtos dentro delas embalados e aí como é que você faz essa conferência como é que você faz ah não eu tenho que passar tal pedido pra tal transportadora putz e tem um número de tracking ali pra eu acompanhar isso como é que eu atualizo no meu site na plataforma pro consumidor ficar sabendo que eu já expedi o pedido dele tá então você conseguir fazer todas essas etapas de forma automatizada faz com que a sua equipe você tenha que ter menos pessoas você consegue focar a sua equipe ali pra dar ganhar mais escala atender mais pedidos por dia eles fazem etapas que são muito mais inteligentes né e deixa pro sistema fazer essa parte que é um trabalho repetitivo tá no sistema no Abacus que eu já mais pra frente vou falar um pouquinho especificante sobre o Abacus mas a gente tem essa funcionalidade de integrar com as transportadoras tá com os operadores logísticos então imagina que você recebeu um pedido você atendeu esse pedido e aí a gente no sistema já contata os correios pega o número de tracking deles já emite essa etiqueta pro destinatário correto já com o número de tracking e você já tem essa informação na hora que você tá fechando e embalando o seu produto então evita algumas etapas ali de trabalho manual e essa informação já automaticamente sobe pro seu site de forma que se o cliente entrar o consumidor entrar no site na plataforma pra consultar essa informação ele já tá atualizado tá então quando a gente fala de integração de logística ela envolve basicamente duas partes é você saber quando entram você faz uma compra por exemplo quando entram esses produtos onde endereçar eles no seu armazém e depois quando você vai fazer essa venda ter uma série de etapas já automatizadas pra você poder direcionar isso pra logística específica vai ser correios ou alguma transportadora e ter essa visão geral esse panorama global tá então obviamente quando a gente fala dessa parte de logística também tem essa visão global se você tiver um sistema de gestão um back office você começa a ter relatórios sobre isso né então você começa a conseguir conferir e otimizar que empresas você tá mais usando pra fazer a entrega como que tá os tempos disso então assim tem uma série de questões que você começa a olhar que se você faz isso manualmente dá muito mais trabalho tá bom pessoal aí pra encerrar esses cinco pontos e aí a gente vai entrar em algumas partes relacionadas a fluxo do pedido e detalhar um pouquinho mais o atendimento a quinta a quinta dica que a gente dá que um sistema de back office auxilia e otimiza uma operação de uma loja virtual é em relação ao atendimento tá quando a gente fala sobre o primeiro item que a gente comentou aqui pra você se diferenciar por processos o atendimento ele é um desses pilares tá por quê? porque hoje imagina o seguinte vocês devem ter relatórios você tem estatísticas de uma informação que chama taxa de recompra o que é a taxa de recompra? é a quantidade de pessoas que voltam no seu site após uma primeira compra que é realizada lá então você tem dentro de um período uma série de pessoas que voltam a comprar na sua loja e é óbvio que isso vai depender do tipo de negócio então se você tiver um negócio que é muito que é recorrente você talvez tenha uma taxa de recompra maior talvez pra alguns casos ah eu vendo eletrônicos então você não tem tanto uma taxa de recompra você precisa trabalhar cross-selling upsell pra você vender coisas agregadas aquele pedido original aquele produto original mas de uma forma ou de outra independente do segmento existe esse conceito de taxa de recompra e é uma informação importante pra você acompanhar e o que a gente vê e o que a gente acompanha dos nossos clientes é que cada vez mais tá ficando caro de trazer esse cliente de novo tá então aí que entra o benefício a vantagem de você ter uma ferramenta de atendimento integrada com um sistema de gestão existem várias ferramentas de atendimento a gente também é parceiro de outras empresas que possuem ferramentas como essa então por exemplo se você tem lá uma janelinha de chat rodando na plataforma é excelente você já consegue atender o cliente em tempo real é muito bom só que a maioria dos atendimentos que são feitos é quando você recebe ou no e-mail ou por telefone ou quando alguém liga na sua empresa e aí você tem uma série de de tipos de atendimento diferentes então pode ser um atendimento simples ele só quer saber o status do pedido e aí se o seu atendente não tem essa informação fácil você acaba gerando todo um desconforto e aí você tem que falar para o cliente a gente vai verificar isso e te responde você não dá essa atenção com a agilidade necessária para o seu cliente e tudo isso contribui para a imagem da sua empresa então se você tem uma ferramenta de atendimento já integrada num sistema de back office nessa mesma hora seja para um atendimento simples como esse de saber o status do pedido ou seja para um atendimento complexo por exemplo se o cliente ligou e pediu ah não eu queria alterar o endereço de entrega ter uma ferramenta ter um sistema faz com que você consiga atender o cliente de forma muito mais eficiente e uma ferramenta de atendimento ela não serve só para o aspecto reativo que é quando o cliente entra em contato com você existe tem uma estatística no e-commerce dos pedidos que são feitos com boleto e não são fechados tá então isso obviamente também vai variar de loja para loja de segmento para segmento mas a gente está falando de um número alto de pedidos que não são fechados uma ferramenta de atendimento ela usando um sistema de back office integrado você consegue colocar os seus atendentes para num tempo livre deles enquanto eles não estão fazendo um atendimento eles poderem pegar uma lista de pedidos que não foram concretizados no site por exemplo e entrar em contato com esse cliente ativamente então você fala assim olha fulano você fez uma compra aqui com a gente tal pedido mas você num boleto você não pagou você quer usar um outro meio de pagamento você quer que condição que a gente pode fazer para você para você efetivamente fechar esse pedido tá então uma ferramenta de atendimento ela não serve só para você receber chamados e resolver problemas para os clientes mas também é uma ferramenta para você aumentar a receita nem todas as empresas usam isso e é uma coisa que a gente bate bastante nessa tecla é um canal que você tem e que você poderia estar utilizando para aumentar receitas tá entendendo esse relacionamento que você tem com o cliente então é uma coisa que a gente defende bastante que quando você tem um sistema de back office tenha uma ferramenta de atendimento já integrada porque ela permite esse tipo de coisa tá então só para recapitular o que a gente falou até agora assim a gente entende que hoje em dia as empresas estão investindo muito no e-commerce né então assim é um mercado que cresce aí nos últimos anos sempre a dois dígitos tá então tem muitas oportunidades ainda tem uma curva grande de crescimento só que agora está todo mundo entrando nessa onda e aí como é que você faz de uma outra loja concorrente tendo seus processos bem resolvidos na parte de retaguarda tá é óbvio que usar uma plataforma excelente como a fast commerce certamente vai ajudar mas tendo uma retaguarda com um sistema de gestão você cria um fator adicional de diferenciação para a sua loja tá quando a gente fala em ganhar escala diminuir custos a gente necessariamente está falando por automatizar processos então você não precisa pensar assim ah para eu crescer eu preciso contratar mais tantas pessoas não necessariamente você pode ter um processo baseado numa ferramenta que faz com que o mesmo time que hoje atende 10 pedidos por dia passe a atender 100 pedidos por dia passe a atender 200 pedidos por dia tá então a gente tem muitos exemplos de clientes nossos a própria Net Shoes que o Rafael comentou no início que começou com a fast commerce e com a KPL no começo eles faziam lá 50 pedidos por dia tá hoje eles fazem 35 mil pedidos por dia sim você não ouviu errado são 35 mil pedidos por dia usando abacos tá então assim a gente especificamente no caso da Net Shoes óbvio foram feitas uma série de customizações da ferramenta para eles e não é tanto o caso da gente detalhar aqui mas assim é importante ter uma ferramenta quando você tem essa visão de crescimento se esses processos não estão bem definidos a gente não você não tem muito essa essa possibilidade gera um gargalo tá que impede a sua empresa de crescer tá então em linha gerais esses são alguns dos benefícios tá que uma ferramenta de back office traz e aí especificamente o que a gente queria fazer para esse webinar que a gente combinou com o pessoal da Fast a gente tem a versão do Abacos né que a gente chama de Abacos Enterprise que já está rodando aí em mais de 200 clientes e a gente está lançando uma versão de entrada tá do produto que a gente está chamando de Abacos Core tá então o que é o Abacos Core o Abacos Core ele é o mesmo sistema que roda nessas principais operações tá só que ele traz algumas vantagens para quem está iniciando então ele tem um tempo de implantação mais rápido o modelo de cobrança ao invés de ser um modelo por usuário por unidade de negócio ele é você paga pela utilização real do sistema tá e ele tem um recorte das funcionalidades que a gente identificou que são as essenciais para quem está iniciando tá então imagina que você pode ter uma série de módulos avançados o Abacos permite isso só que muitas vezes para quem está iniciando isso é só uma coisa que ele vai pensar daqui a alguns meses daqui a um ano um ano mais ou menos então o ideal é ter uma ferramenta que seja mais barata que no caso essa versão ela tem um valor de entrada ali muito mais acessível e a gente já vai falar sobre isso para você já ter essa visão de estruturar uma operação e aí conforme você vai crescendo aí sim você pensa na evolução da ferramenta então a gente está falando do mesmo produto que roda nessas principais operações e o que ele cuida né esse fluxo que a gente que a gente repassou agora há pouco então assim ele já está integrado com a plataforma você não tem trabalho de redigitar um pedido tá ele faz toda a questão de reserva de estoque atualiza isso na plataforma para você quando você envolve um separador uma pessoa ali que vai fazer o picking dos produtos você tem toda uma questão de conferência emissão da nota fiscal emissão de DANF a etiqueta de postagem já está integrada com correios e com algumas transportadoras e toda essa questão do tracking do pedido na plataforma então assim os processos principais que vão dar agilidade para sua operação o Abacus Core atende tá e aí a gente tem algumas características desse produto então ele não necessita que você faça uma instalação disso num servidor interno etc a gente já tem um servidor nosso gerenciado você acessa isso remotamente na nuvem tá então é um formato muito mais adequado para quem está começando agora você não tem que fazer um investimento grande em infraestrutura como eu comentei a parte de pagamento é por volumetria tá então a gente tem um valor de setup o valor do setup é de 15 mil reais tá para passar a utilizar o sistema e a mensalidade é a partir de 750 reais isso é para uma franquia de 500 pedidos por mês tá e aí você paga pela utilização então você tem essa franquia de pedidos e paga 1,50 reais por pedido o que a gente também fez é essa franquia de pedidos ela vai decrescendo o valor do pedido tá então conforme você vai tendo mais pedidos no mês você vai pagando um valor menor por pedido processado tá e a gente está falando exatamente do mesmo produto então tem toda a parte de gestão do fluxo parte de compras contas a pagar receber controle bancário gestão de estoques emissão de nota etiqueta integrações e a ferramenta de atendimento tá a ferramenta de atendimento ela permite múltiplas pessoas fazendo essa essa gestão por vários canais então e-mails telefone chat tá e ela já está totalmente integrada então você consegue consultar o status do pedido fazer alguma operação no pedido recuperar vendas etc tá a promoção que a gente tem com a fast commerce e aí a gente já vai para a finalização do webinar para entrar na parte de perguntas para a gente poder tirar alguma dúvida que vocês tenham é o seguinte a gente está oferecendo não é um sorteio tá é um concurso cultural então a gente está oferecendo a isenção do valor do setup no valor de 15 mil reais tá então um dos participantes do 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 webinar a gente fez um formulário para que vocês entrem lá essa é o URL do formulário tá para vocês se cadastrarem e aí a gente vai fazer uma seleção com base em alguns critérios internos da da KPL junto com a FAST para presentear um dos participantes do webinar com a a isenção do setup no valor de 15 mil reais tá então assim ainda aplica obviamente essa questão da mensalidade mas já é uma grande ajuda para quem quer testar o sistema quem quer utilizar um back office na sua operação e mesmo que você não tenha sido escolhido enfim entra lá preencha a gente vai fazer essa seleção se você não for a empresa selecionada a gente vai mesmo assim te presentear com um voucher de desconto no setup tá então é um voucher de 20% de desconto no setup para você poder fazer aí a gente tem toda a questão comercial de parcelamento desse valor enfim aí o time comercial da KPL vai poder atender vocês e tirar dúvidas sobre o produto e tudo mais tá então assim pessoal acho que a gente com isso finaliza o que a gente tinha para falar hoje sobre operações mais uma vez agradecendo o pessoal da FAST e a atenção de vocês quem participou e a gente está à disposição para tirar dúvidas se vocês tiverem algum algum ponto aí alguma questão que vocês queiram que a gente responda a gente está à disposição obrigado Rodrigo muito bom foi bem interessante mesmo aí para as pessoas conhecerem um pouco melhor aí como facilitar a operação do dia a dia né então pessoal podem ir informando aí mandando as suas perguntas já tá eu vou só cortar o áudio aqui rapidinho só para mostrar para ele como é que vai funcionar tá bom não podem já ir enviando a gente vai liberando assim que for sendo enviadas a gente vai liberando as perguntas por ordem de chegada tá bom vamos lá deixa eu dar um eu dou um tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto